Salve, salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Já tem um tempinho que eu não apareço nos vídeos Eu fiz uma série de vídeos mostrando os quadrinhos da minha coleção, mangás e etc Eu consegui resolver o probleminha do meu PC Precisava formatar, eu formatei e agora ele tá muito bom Galera, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o meu desânimo em relação aos quadrinhos E de fato eu tô bem desanimado, tô comprando pouca coisa Eu acho que esse mês eu não comprei nada, sério mesmo Eu fui na banca, encontrei o volume 8, se eu não me engano, de Real, o Real Como nós chamamos aqui no Brasil, com a mangá do Takiriki Noi voltado para o basquete, cadeirantes, né? E galera, eu não comprei, não porque eu não quero comprar esse mangá, lógico, eu vou comprar Mas eu tô bem desanimado com os preços, com os valores, com os atrasos Com o momento bem negativo que nós estamos vivendo de atrasos, preços, ajustes, aumentos e etc Muitas pessoas comentando, mandando relatos pessoais de que estão parando de comprar os seus quadrinhos Estão parando de ler, cara, e de fato a gente acaba pegando um pouco dessa Não vou dizer negatividade do nosso mercado Mas, cara, o que me faz querer comprar quadrinhos em um momento tão conturbado como esse Sendo que eu já tenho uma coleção, teoricamente, muito boa Então eu quero comprar somente alguns quadrinhos que eu já estou colecionando E evitar comprar novos títulos, como eu já vinha comentando com vocês há muito tempo E de fato eu não tô me sentindo à vontade de comprar alguns quadrinhos Tanto que eu não tô comprando, lógico Em breve eu retornarei, pelo menos com alguns títulos que eu gosto muito Porque é a lei da vida do colecionador A editora New Pop, enfim, divulgou as capas do volume 1 Essa capinha aqui maravilhosa E também do volume 2 Do mangá Cavaleiros do Zodíaco Episódio G A editora anunciou esse mangá, se eu não me engano, no ano passado e até agora Nada de publicar o título Algo que me incomoda muito em relação à editora New Pop e também à editora JBC Que elas tendem a divulgar alguns títulos com muita antecedência E demora muito pra poder publicar esses títulos Às vezes um ano, dois anos e por aí vai Pra quem é colecionador, pra quem quer comprar esses títulos Gosta muito desses títulos No meu ponto de vista, gera uma ansiedade um pouco desnecessária Por que não divulgar o título, sei lá, 3, 4 meses antes da publicação Agora um ano, dois anos, é muita coisa Não podemos esquecer a situação que nós estamos vivendo Falta de papel, insumos, atrasos e etc Isso atrapalha muito na publicação desses títulos É preciso reconhecer Mas isso não acontece, sei lá, há pouco tempo Já vem acontecendo há muito tempo Essa demora em publicar alguns títulos, né A JBC tem Nausikam, tem Buda, entre outros Também foi divulgado a capa do volume número 1 De One Piece da editora Panini Eu gostei, mudou poucas coisas em relação A capa dos volumes, não vou dizer antigos Mas os volumes comuns em papel jornal Que vem sendo publicado já há algum tempo Em relação a Cavaleiros do Zodíaco, episódio G Eu não vou comprar, tá galera Porque eu já tenho a coleção antiga da editora Conrad Mesmo com a qualidade baixa, papel jornal Não vou trocar as minhas edições Apesar de ser muito fã desse mangá Eu gostaria muito que vocês comentassem Se vocês irão comprar Cavaleiros do Zodíaco, episódio G E também se vocês irão comprar One Piece Comentem e vamos debater nos comentários One Piece é um mangá que eu também não vou comprar Porque eu já tenho a coleção regular com papel jornal Eu pensei bem e eu acho que não vale a pena trocar as minhas edições Eu tomei essa grande decisão Que na verdade não foi uma grande decisão Porque o mangá já está no volume 100 Não tem porque eu trocar as minhas edições Mesmo porque as minhas edições estão em uma qualidade muito boa Estão bem conservadas Vou manter a coleção que eu já tenho Economizar R$84,00 R$84,90 se eu não me engano E futuramente os próximos reajustes Vou economizar um pouco mais E investir, talvez, em outros títulos Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo Trazendo algumas novidades, notícias, divulgação de capa e etc Curte, compartilhe, se inscreva Não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião É muito, mas muito importante mesmo para o crescimento aqui do canal Ultimamente eu não venho respondendo todos os inscritos Eu postei alguns vídeos E cara, encheu de mensagens e comentários Eu estou muito feliz Mas infelizmente eu não estou conseguindo responder todo mundo Mas em breve eu irei responder pelo menos os comentários mais atualizados Podemos assim dizer Até o próximo vídeo Um abraço Fui!